O Diogo de Salvador aqui no nosso chat já está um pouco precipitado, né? Mas ele pergunta se você já pensa em aposentadoria, se você um dia voltaria ao Brasil depois que parar de jogar futebol. Não penso ainda, não penso em aposentadoria, até porque eu não sei o quanto eu vou aguentar jogar. Bom, acho que enquanto eu conseguir manter um bom nível de futebol, eu vou estar jogando. Mas volto a falar, se um dia eu tivesse que voltar ao Brasil, acho que a única possibilidade de voltar ao Brasil hoje seria para jogar no São Paulo. O clube que me formou, o clube que me abriu as portas para me tornar um jogador profissional. Se um dia eu tivesse que voltar ao Brasil no final da minha carreira, eu voltaria para o São Paulo.